gravando com o celular então por isso que estou pegando as coisas com a minha software pois bem é aqui é a danada skype logo mais vou instalar no computador né o drive dela e esse aqui é o sb aqui é os componentes dela né que vai fazer a função de enviar né pra ela o vídeo e etc aí eu comprei umas coisinhas aqui também que vai ser necessário entendeu mas uma saída é dois saídas né um macho é macho que a parte de baixo e a ponta de cima dois saídas fêmea o 34 estou que não necessite mais e esse cabo que é padrão que vem videogames e etc acabou a ver né e áudio então logo mais estaremos tendo uma gameplay melhor e é que é o aliás não dá pra ver direito mas é o playstation 2 gente ou infelizmente só estou com o play 2 mas logo mais estaremos com fé em deus com um pouquinho mais avançado e é isso aí quem gostou dá um like que ajuda muito o canal e incentiva para mim tá melhorando cada dia mais mais obrigado e tchau tchau fui